Música O Hospital Nacional preocupa o caso homicídio no suicídio Iha Timor-Leste. Chefe Departamento Forensic e Hospital Nacional Guido Valadares, Nilton Tillman, preocupa o caso homicídio Iha Railaran, Tambahahu, Fulan Janeiro, do Fulan Maiotinane, estatística Forensic resiste o caso homicídio Sanonu Resenrua, o número de maioria idade produtiva. Dados de estatística Iha Forensic, começa o Fulan Janeiro 2023 até Maio 2023. Primeiro, Fulan Janeiro, Ani, Iha Kazu Haat. Dala Roma tam janeiro, né, ma... Lado o movimento tam feriado bara. Né, be... Kazu Haat, né, con... Ita shura de Ituanga, ma. Haat, quer dizer, mate otona, né? Nela, elau de Maurici de Eva, né, hat, mate otona. Iha Fulan, janeiro, né, Alén, de Kazu Boti dan ese MLM lui, Iha, ita niha jovene 15 anos Komete suicidio. Ita, ita... Pernah kuliahan konabuatnya tinangkutuk, Tinangkutuk ni, Ihaan si maté, né, dadosne, momentune, konita kuliahan, né, Suisidio saya makas, teb-tebis. Né, sisi lembra, noe, Nenem, ita... Tenta ona, atu forhanuimba, Ita, ita kestiona buat hirajane, Tama competição mamurizga, Depressao ga, Problema... Internação social, Debema, que intenso liutanga, Tamba... Buat barbarak, né? Agora, Alén ni niha... Frekuensi ni bot, Iha, tinangkutuk, né? Suisidio ni mas, Iha fal, Tipei da, Que niha... Acontece barak, Iha idade sina produtivo, Idade jovem funcita. Quinze anos, Oang, né? Né, buatila, Que bar, Asa, Timor-Leste, O população da, Número, Né, 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 Diretor executivo, Fundação Maheim, Abel Amaral-Haktuir, Ema rotu preocupa, O caso homicídio, No suicídio, Iha railaran, No russoba parte, Segurança, Atuhalo, Vizilancia máximo, Iha área nebe, Sempre moço conflito. Liga duho, Caso homicídio, Moc, Icus, Icus, Né, Beredean número, As, Ida ne, Itajutu, Né, Precupação, Tambaçama, Musu, Caso homicídio, Né, Barak, Primeiro, Itajutu, Atu, Inan aman, Família rotu, Atu, Controla, Nen, Membro, Família, Sira, Neve, Makaló, Canar, Tanto, Iha, Município, Iha, Capital, Dili, Atu, Nune, Label, Musutia, Acontecemento, Crime, Roma, Fui, Itajutu, Atu, Família, Membro, Família, Sira, Atu, Controlo, Nen, Membro, Família, Sira, Nen, Movimento, Evita, Movimento, Iha, Tempo, Cala, Sequando, La, Necesario, Ida, Seluk, Maga, Itamos, Cusu, Parte, Prevenção, Niña, Ba, Serviço, Informação, Sira, Tengki, Hala, Vizilância, Macaz, Atu, Nune, Comando, PNTL, Fute, Decisão, Rumacaric, Hala, Atuação, Caric, Label, Tarde. Pus, Cazu, Ruane, Cazu, Mesidiu, Elemlui, Macatrai, Emahotun, Eatenção, Toagora, Inclui, Caso, Taran, Iha, Se, La, Polícia, Laram, Tuir, Dados, Soci, Forensic, Iha, Tine, Neu, Hospital Nacional, Guido, Valadares, Resista, Caso, Mesidiu, Hamutuxan, Olu, Resingida, Laura, Xavier, Lamberto, Da Silva, Xemén.